Copa do mundo bebe coca-cola Copa favela, gói de coco e graviola Copa favela, branco, taldo na panela Copa favela, feijoada, eriella Copa favela Copa favela Copa favela Copa favela Copa do mundo bebe coca-cola Copa favela, cachixi e radiola Copa favela, som da rua, acorda tudo Copa favela, fantasia, carnaval, sonho de novo Copa favela Copa favela Copa favela Copa favela Copa favela Copa do mundo é da fita maquiada Copa favela é do povo apelada Copa favela, tá no sangue da galera Copa favela, compara, fica de vela Caxixi é preta aqui Caxixi é preta aqui Caxixi com siri Caxixi bilipili Caxixi, jabuti Caxixi do meu país é natural e tem raiz Chaputi, abacaxi, guaraná, açaí Caxixi do meu país é natural e tem raiz Caxixi, cachixi Catixi vê-lo aqui Caxixi, cachixi Cachiche!